Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Mulungo do Morro O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui mais abaixo em serviços e procurar aqui a opção certidão negativa de débito Você clica pessoal, aguarde um pouco, será direcionado para essa página aqui e aí você faz o que se pede Certidão débito, você vem aqui em certidão de, informa empresa e mais abaixo onde está escrito cpf barra cnpj Você informa o cnpj que você quer estar utilizando, eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Clica em ok e aguarde mais um pouco pessoal e pronto, você será direcionado para a sua última página No qual é só você vir aqui em ações do lado direito e mais abaixo clicar em imprimir e pronto, aguarde mais um pouco até que seu documento seja impresso, ok? Documento impresso, esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Mulungo do Morro Muito obrigado pela sua atenção